Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da clínica Higashi e hoje nós vamos falar sobre o consumo do café e seus riscos e benefícios para a saúde. Então vem comigo! Para falar sobre esse assunto, eu vou responder uma pergunta da Mariane, onde ela fala, doutor, me preocupo muito com a minha saúde, faço exercício seis vezes na semana, me alimento com muita salada e legumes e verduras, quase não consumo álcool, não fumo, mas sou viciado em cafés, principalmente aqueles de cápsulas e chego a beber de 8 a 10 cafés por dia. Estou prejudicando a minha saúde? O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo, possui mais de mil propriedades em compostos bioativos, muitos deles com ação antioxidante, anti-inflamatório, antifibrótico, até mesmo anti-câncer, que nos últimos anos, os estudos têm mostrado mais benefícios do que dano à saúde. Um exemplo é esse estudo publicado no BMJ, que é uma Umbrella Review, que é uma revisão de várias meta-análises, onde foram incluídos desde estudos observacionais e também estudos randomizados, que têm maior comprovação científica, onde eles chegaram à seguinte conclusão, que o consumo do café pode gerar alguns benefícios para a saúde. Entre esses benefícios, nós podemos citar diminuição do risco de mortalidade geral, diminuição de risco de doenças neurológicas, diminuição do risco de doenças cardiovasculares e até mesmo a diminuição do risco de alguns tipos de câncer. Essa pesquisa foi muito interessante porque eles analisaram mais de 263 publicações, onde depois foram analisados 141 estudos, onde eles concluíram que o maior benefício do café parece ser em torno do consumo de 3 a 4 doses de café por dia. Apesar de a maioria dos estudos terem mostrado benefícios, eles chamaram a atenção que as grávidas devem tomar cuidado com o consumo excessivo de café, porque foi visto que as grávidas que consumiam muito café tinham maior risco de abortos, partos prematuros e também baixo peso ao nascimento. Outro risco que foi visto que o consumo excessivo de café pode gerar um malefício é nas mulheres com osteoporose, onde foi visto maior risco de fraturas. E talvez esse risco seria pela dificuldade da absorção do cálcio com o consumo excessivo de café. Como eu falei para vocês, o café tem mais de mil compostos bioativos, entre eles a cafeína e outros compostos fenólicos, como ácido clorogênico, magnésio, terpenos, que o consumo crônico a longo prazo pode gerar alguns benefícios interessantes, como melhora da ação da insulina, oxidação da gordura no fígado, ação antioxidante, ação anti-inflamatório. Já agudamente, a cafeína pode aumentar a pressão, ela pode dar vasoconstricção, pode tirar o sono, o que pode ser um malefício para a saúde naquelas pessoas que não metabolizam bem a cafeína. Ou seja, tem dificuldade de eliminar a cafeína do seu corpo. Em relação ao risco de doenças cardiovasculares, de uma maneira geral, os estudos têm mostrado, como por exemplo essa meta-análise, que o café pode gerar alguns benefícios para a saúde, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares. Um exemplo, esse estudo demonstra, que é uma meta-análise, que o maior benefício do café está entre o consumo de duas, até no máximo quatro doses por dia, podendo você perder o efeito benéfico quando você vai consumindo muito café, por exemplo, acima de oito doses por dia. Mas, como eu falo que toda a história tem dois lados, existem sim alguns estudos que já demonstraram que o consumo de café pode fazer o inverso, aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Como por exemplo, esse estudo italiano, onde demonstrou que quem consumia mais de três doses de café expresso italiano por dia, tinha maior risco de doenças cardiovasculares. E por que existe então essa divergência? O que acontece é que algumas pessoas, elas não metabolizam bem a cafeína. Existe um gene chamado CIP-1A2, onde esse gene aqui é responsável pela metabolização da cafeína, que metaboliza a cafeína em metilxantina e paraxantina para a posterior eliminação do corpo. Existem alguns estudos que já demonstraram que, quando você possui um gene desse CIP-1A2, metabolizador lento da cafeína, o consumo de mais do que três cafés por dia está associado a mais risco de doenças cardiovasculares. Então, de uma maneira geral, parece que o café pode gerar alguns benefícios cardiovasculares, a não ser que você tenha esse gene metabolizador lento da cafeína. Aí sim, o efeito pode ser o inverso. Mas então, como eu faço para descobrir se eu tenho um gene variante, metabolizador lento da cafeína? Uma das maneiras seria você fazer um teste genético e fazer uma análise desse gene e saber qual é o seu padrão, se é um metabolizador rápido, normal ou lento da cafeína. Uma dica que eu vou dar para vocês é, se você é uma pessoa que bebe café e fica com insônia, taquicardia agitada, muito provavelmente você seja um metabolizador lento da cafeína. Aí você precisa se limitar a, no máximo, dois cafés por dia. Outra coisa que a Mariane comentou a respeito do consumo de várias cápsulas de café por dia. Apesar de não ter estudos mostrando que a cápsula de café, que ela é feita de alumínio, pode gerar uma intoxicação de alumínio, de uma maneira geral, eu recomendo que modere essas cápsulas de alumínio, porque estudos já demonstraram que o alumínio faz mal para a saúde, principalmente a parte cerebral, inclusive aumentando o risco de doenças degenerativas cerebrais, como por exemplo o Alzheimer. Então é isso pessoal, o café, de uma maneira geral, parece gerar alguns benefícios para a saúde, muito devido aos seus compostos bioativos, antioxidantes, anti-inflamatórios, antifibróticos, podendo diminuir o risco de doenças cardiovasculares, cerebrais e até mesmo alguns tipos de cânceres. Com exceção daqueles metabolizadores lentos na cafeína, onde o consumo de três ou mais cafés por dia pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Eu sugiro vocês consumir o café da maneira mais natural possível, ou em pó ou em grão, evitando assim a intoxicação por alumínio, que pode ser maléfico para a saúde também. Até a próxima e muito obrigado!